E os testes da vacina contra a dengue desenvolvidos em Rio Preto por meio da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto desde junho do ano passado foram ampliados para uma nova faixa etária. A partir deste mês, cerca de 400 crianças com idades entre 2 e 6 anos vão participar dos testes com vacina produzida pelo Instituto Butantan. A entrevista com a enfermeira é para saber se está tudo bem com a Suelen. É que ela vai tomar a vacina contra a dengue. A menina é uma das voluntárias que participam dos testes da eficácia da vacina. A mãe e o pai também participam dos testes. Eles são moradores da Vila Toninho em Rio Preto, bairro escolhido para a aplicação das doses. Ação importante que pode ajudar a diminuir os casos de dengue na cidade. Para mim é muito bom porque poder participar de uma coisa que vai ser boa para a população e vai proteger, vai dar proteção para a gente. Desde que começaram os testes, em junho do ano passado, mais de 8 mil voluntários já tomaram a vacina. Antes eram apenas adultos. Mas a partir de agora, crianças de 2 até 6 anos de idade também estão recebendo as doses. A pesquisa foi planejada desde o início para incluir crianças. Mas elas só começaram a receber as doses agora, depois que foi comprovada a segurança em adultos. Então a gente começa com adultos, teve uma segunda etapa, onde a gente também já começou a vacinar adolescente. E agora, analisando a segurança até o momento, nós somos autorizados a iniciar a terceira fase, que é a fase em crianças. Devem ser vacinadas cerca de 400 crianças dos bairros Vila Toninho, Caique, Cristo Rei e Laureano em Rio Preto. Todos que estão recebendo as doses serão acompanhados durante os próximos 5 anos para saber a eficácia da imunização. Nós vamos acompanhar essas crianças logo depois da vacinação, quase que diariamente, depois semanalmente, depois mensalmente. E todas as vezes que elas tiverem suspeitas de dengue, a gente vai acompanhar essas crianças e ver se elas tiveram dengue ou não. O coordenador da pesquisa disse ainda que a eficácia da vacina deve ser conhecida num prazo de até 3 anos.